Vamos então para JD, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, esteja conosco por e-mail e WhatsApp, os links estão na descrição. Você vê o JD entrando no palco, ele abraça a Usha Vance, a esposa dele, então que é de origem indiana. Uma música que dá o tom de interiorano para ele, vamos ouvir. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, por favor. Vamos lá. Uau! 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 J.D. parece emocionado, ele abre o punho no ar. O público grita J.D., vamos ouvir. J.D., 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 J.D. Primeiro de tudo, que mulher eloquente, ela não é incrível? Saudações Milwaukee, meus concidadãos americanos e concidadãos republicanos, meu nome é J.D. Vance, do grande estado de Ohio, ele aponta para o setor de Ohio na convenção. Hoje à noite, ele está aí dizendo O-H-I-O, enquanto o público fala a mesma coisa, que é a sua letra do Ohio. A gente, vamos segurar um pouquinho de um amor para Ohio, que a gente tem que dar uma atenção para o Michigan aqui, que é a sede da casa, ele está brincando, enquanto aponta para os públicos dos respectivos estados. Meus amigos, hoje à noite é uma noite de esperança, uma celebração do que a América já foi um dia, e com a graça de Deus, o que a América será novamente. E é um lembrete do dever sagrado que temos de preservar o experimento americano e escolher um novo caminho para nossas crianças e netas. Não podemos esquecer, enquanto nos reunimos aqui, que essa noite poderia ser tão diferente. Ao invés de um dia de celebração, isso poderia ser um dia de luto. Nos últimos oito anos, o presidente Trump deu tudo o que tem para lutar pelo povo do nosso país. Ele não precisava da política, mas o país precisava dele. O país precisava. Agora, antes de disputar a presidência, ele era um dos homens de negócios com mais sucesso no mundo. Ele tinha tudo o que qualquer um poderia querer na vida. Mas, ainda assim, ao invés de escolher o caminho fácil, ele escolheu suportar abuso, difamação e perseguição. E ele fez isso porque ele ama esse país. Eu quero que todos os americanos assistam ao vídeo desse assassino que chegou tão perto de tirar a vida dele. E pensem nas mentiras que eles disseram sobre Donald Trump. Então, olhem aquela foto dele, desafiador, com punho no ar, quando Donald Trump se ergueu naquele campo na Pensilvânia. E toda a América se levantou com ele. Você viu a Usha, a esposa do Vence, agora sentada ao lado do Trump, antes era o senador Marco Rubio, ela sentou ao lado dele agora. E o que ele disse que fizéssemos pelo nosso país? Que lutássemos, que lutássemos pela América, até no seu momento mais perigoso. A América estava na sua mente e seu instinto era por nós, pelo seu país, para nos chamar a algo maior, algo grande, para novamente sermos cidadãos que perguntam o que o nosso país precisa de nós. Agora, considere o que eles disseram. Eles disseram que ele era um tirano, disseram que ele precisava ser parado a todo custo. E como foi que ele respondeu? Ele pediu união nacional, ele pediu calma nacionalmente, literalmente logo depois que um assassino quase tirou a sua vida. Ele lembrou das vítimas daquele terrível ataque, em especial o corajoso Corey Compratory, que deu a sua vida para proteger a sua família. O bombeiro que faleceu no atentado, lembrando. JD disse que Deus abençoe e voltamos ao JD. E então o presidente Trump voou para a Milwaukee e voltou para o trabalho. Esse é o homem que eu conheci pessoalmente ao longo dos últimos anos. Ele é durão, mas ele liga para as pessoas. Ele pode levantar-se desafiador após uma tentativa de assassinato e no momento seguinte pedir por unidade nacional. Ele é um pai amado e excelente. E claro, o tipo de líder de negócios que só nasce uma vez numa geração. E claro, ele é temido pelos adversários da América. Mas, ainda assim, há duas noites atrás, eu disse adeus aos seus... Ele disse adeus aos seus filhos e beijou eles na bochecha e o Eric e o Donald Jr. ficaram com uma cara torcida que nem meus filhos ficam quando eu tento dar beijo neles. Mas, hoje à noite, nós sabemos que ele é, sim, não só o anterior, mas o futuro presidente da América. O público se ergue, vamos ouvir os aplausos. Agora, eu quero responder eu mesmo ao seu pedido para que o país se una. Nós temos muita coisa nesse partido, segurança nacional, muitas pautas. Mas a minha mensagem para vocês, meus conterrâneos, é que nós amamos esse país e estamos unidos para vencer. É isso. Agora, eu acho que nossas discordâncias, na verdade, nos tornam mais fortes. É o que eu aprendi nesse tempo no Senado dos Estados Unidos, onde às vezes eu persuado meus colegas e às vezes eles que me convencem. E a minha mensagem para meus conterrâneos americanos que estão vendo por todo o país é... Não deveríamos estar sendo governados por um país que não está com medo de debater ideias e encontrar a melhor solução? Esse é o Partido Republicano dos próximos quatro anos, unidos em nosso amor por esse país e comprometidos com a liberdade de expressão e a livre troca de ideias. Então, hoje à noite, Sr. Presidente, eu estou aqui humilde e estou repleto de gratidão para dizer que eu aceito oficialmente a sua nomeação para ser Vice-Presidente dos Estados Unidos da América. E o público se ergue e vão ouvir. Obrigado, Sr. Presidente. O público, na minha imaginação mais selvagem, eu poderia ter imaginado que estaria de pé aqui hoje à noite. Eu cresci na cidade de Middletown, no estado de Ohio. Uma cidade pequena, onde as pessoas dizem o que pensam, trabalham com as mãos e amam seu Deus, sua família e sua comunidade e seu país com todo o coração. Mas também era um lugar que havia sido esquecido, jogado de lado pela classe governante da América em Washington. Quando eu estava na quarta série, um político de carreira chamado Joe Biden, que apoiava o acordo NAFTA, um acordo ruim, terrível, que mandou incontáveis empregos bons para o México. Quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio, esse mesmo político de carreira com o nome de Joe Biden deu para a China um acordo comercial molezinho para a China que destruiu mais trabalhos bons de classe média americana na manufatura. Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, esse mesmo Joe Biden aprovou a desastrosa invasão do Iraque e, em cada passo desse caminho, cidades pequenas como a minha no estado de Ohio, ou do ladinho da Pensilvânia, ou no Michigan, e em estados por todo o nosso país. Os trabalhos estavam indo para o exterior e nossas crianças estavam indo para a guerra. O pessoal diz, Joe must go. O Joe precisa sair. Vamos ouvir. Ele disse, eu concordo. Você viu provavelmente a mãe dele ali na plateia. E, de alguma forma, um cara do ramo imobiliário de Nova York, chamado Donald J. Trump, estava certo quanto a tudo isso, enquanto o Biden estava errado. O presidente Trump sabia, mesmo naquela época, que nós precisávamos de líderes que iriam colocar a América em primeiro lugar. E, graças a essas políticas que o Biden e outros políticos apoiaram, nosso país foi repleto de bens baratos chineses e, anos depois, com um fentanil mortífero vindo da China, uma droga. Então, Joe Biden errou feio e minha comunidade pagou o preço. E eu tive sorte. Apesar do vício crescente das fábricas fechando em cidades como a em que eu cresci, eu tinha um anjo de aguarda na minha família. Era uma senhora velha que mal podia andar, mas ela era tão dura, durona, como qualquer um que eu já conhecia. O nome dela, eu chamava ela de Mammal, como vovozona, é o tipo de coisa que nós caipiras, ele disse, chamamos nossos avós. A Mammal me criou, me criou como, enquanto a minha mãe lutava contra o vício. A minha avó era, de tantas formas, uma mulher de contradições. Ela amava o Senhor, uma mulher de fé cristã muito profunda. Mas, ela também adorava dizer a palavra P. Não estou nem brincando. Ela poderia, ela faria um marinheiro ficar com vergonha. Ela me disse uma vez, quando ela descobriu que eu estava gastando muito tempo com um moleque da comunidade que traficava drogas, ela me disse que se eu andasse de novo com aquele cara, ela iria me atropelar com um carro. E é verdade. Ela disse, J.D., ninguém nunca vai descobrir que eu, que eu, fui eu que te atropelei, né? E o pessoal está gritando o apelido, Mammal, Mammal, vovozona, vovozona. E agora, graças a essa vovozona, as coisas não foram tão difíceis para mim. Depois do 11 de setembro, eu, como tantos outros jovens, em um surto de patriotismo nesse país, eu fiz o que muita gente fez. Eu entrei nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. E digo, Semperfire, meus colegas americanos, é um lema das Forças Armadas. Eu saí das Forças dos Fuzileiros depois de quatro anos e fui à Universidade Estadual do Ohio. Desculpa, Michigan, eu tinha que falar isso. O pessoal está tendo uma brincadeira entre o público, quem é de Ohio e quem é do Estado de Michigan. Vamos, vamos. Nós tivemos uma violência política. Eu tivemos uma política o suficiente para o pessoal parar com a disputa dos Estados na plateia. Depois da Universidade Estadual, eu fui à Universidade de Direito de Yale, onde eu encontrei minha linda esposa, vocês veem ela na tela. E depois comecei a criar trabalho em lugares como Brooklyn. E o que o meu trabalho me ensinou foi que existe tanto talento, não aproveitado na América, mas para que esses lugares com esse talento floresçam, nós precisamos de um líder que lute pelas pessoas e que ergue esse país. precisamos de um líder que não esteja no bolso dos grandes negócios, mas que responda ao homem trabalhador, esteja ele ou não em algum sindicato. Um líder que não vá se vender a corporações multinacionais, mas que vá erguer-se por companhias americanas e pela indústria americana. um líder que rejeite a fraude verde de Joe Biden e Kamala Harris e lute para trazer de volta para cá nossas fábricas. Nós precisamos do presidente Donald J. Trump. Algumas pessoas dizem que eu amo o sonho americano. Claro que elas estão certas e eu sou grato por isso, mas o sonho americano que mais conta para mim não seria começar um negócio, ou virar um senador, ou estar aqui com vocês, apesar disso ser incrível. O meu sonho americano mais importante foi ser um bom marido e um bom pai. Sendo aplaudido após a fala. Eu queria dar para os meus filhos o que eu não tive quando estava crescendo, e essa é a conquista da qual eu tenho mais orgulho. Mas hoje à noite, eu... E que hoje à noite eu esteja junto da minha linda esposa, Usha, uma incrível advogada e uma mãe melhor ainda, e três crianças lindas, Vivek, que tem quatro, e o Jonha, que tem sete, e outro que tem dois, elas estão no hotel, e, criançada, se vocês estão vendo, o papai ama vocês, mas é melhor vocês entrarem debaixo da coberta, que são dez da noite. Amigos, as coisas não deram certo para muitas crianças com quem eu cresci. E eu recebo telefonemas de gente lá de casa que diz, Ei, você lembra do fulano? E aí ele me diz, É, ele morreu de overdose. Como sempre, as burocratas escreveram cheques e comunidades como as minhas pagaram o pato. Uma classe... Enquanto a distância entre nós e os burocratas em Washington só aumentou, desde os salários parados até as fronteiras, decisões como a guerra, e as pessoas que governam esse país falharam e falharam novamente. Isso, claro, até que um cara chamado Donald J. Trump apareceu. O presidente Trump representa a última melhor esperança da América para recuperar aquilo que, se for perdido, podemos nunca mais encontrar. Um país onde um garoto nascido na classe trabalhadora, longe dos centros do poder, possa se erguer nesse palco como o próximo vice-presidente dos Estados Unidos da América. O público grita J.D.J.D. Mas, meus concidadãos, aqui nesse palco, e para quem está vendo em casa, isso não é sobre eu, é sobre todos nós. É sobre pelo que estamos lutando. É sobre o trabalhador da indústria automotiva no Michigan, perguntando por que políticos que não têm ideia de nada estão destruindo seus empregos. É sobre o trabalhador industrial em Wisconsin, que faz as coisas com as próprias mãos, e está orgulhoso da indústria americana. É sobre o trabalhador da indústria elétrica em Pensilvânia ou em Ohio, que não entende por que Joe Biden está disposto a comprar energia de ditadores de meia-tigela mundo afora, quando poderia estar comprando dos cidadãos americanos bem aqui no nosso país. O que é isso? Vocês são um ótimo público. Ele está respondendo por causa do pessoal sempre se manifestando ali. Perdão, não consegui dizer minhas palavras da plateia. O nosso movimento é sobre mães solteiras como a minha, com dificuldades com dinheiro e com vício, mas que nunca desistiram. Eu estou orgulhoso de dizer que hoje a noite minha mãe está aqui, há 10 anos sóbria e limpa. Eu te amo, mãe. Ela disse, that's my boy, deu para ler nos lábios, esse é meu garoto. Ela está ali do lado do Mike Johnson, que é o presidente da Câmara. E do lado a gente vê o candidato a governador da Califórnia e aí o próprio Donald Trump. O público ainda aplaude ela. E o público está gritando, mãe do JD, mãe do JD. E sabem, mãe, eu estava pensando, vai ser 10 anos oficialmente em janeiro de 2025, e se o presidente Trump deixar, vamos celebrar na Casa Branca, 10 anos de sobriedade. Ela está dizendo sim, sim. Dá para ler pela leitura labial, né? E Trump está sorrindo olhando para ela. E o nosso movimento, senhoras e senhores, é sobre os avós em todo esse país que estão vivendo na previdência social e estão criando netos que não esperavam estar criando. Enquanto estamos falando de avós, eu vou contar outra história da vovózona. Quando ela morreu, logo antes de eu ir servir no Iraque, em 2005, e aí quando nós vimos as coisas delas, nós encontramos 19 armas de fogo carregadas. E o pessoal gritando, vovózona, vovózona, de volta. Agora, o negócio é que elas estavam distribuídas por toda a casa. Tinha embaixo da cama, no armário, tinha ali com a louça. E nós perguntávamos, o que está acontecendo? E aí pensamos, perto do final da vida, ela não conseguia se mover tão rápido. Então, essa senhora frágil garantiu que não importava onde ela estivesse na casa, ela estava à distância de um braço de uma arma de fogo para proteger a sua família. E é por isso que estamos lutando, esse é o espírito americano. Pessoal grita USA. USA! 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 Joe Biden é político em Washington há mais tempo do que eu estou vivo. Eu tenho 39 anos de idade. A Kamala Harris não está muito atrás. Por meio século, ele tem sido o campeão de cada iniciativa de política que tem deixado a América mais fraca e mais pobre. E, em quatro curtos anos, Donald Trump reverteu décadas de traições feitas pelo Joe Biden e o resto dos insiders corruptos de Washington. Ele criou a maior economia na história para os trabalhadores. É incrível. Tem esse gráfico que mostra os salários dos trabalhadores e eles basicamente ficaram estagnados a minha vida toda até que o presidente Donald J. Trump esteve no cargo. quando os salários dos trabalhadores dispararam pelo telhado. Foram um telhado acima. E só imagina o que ele vai fazer quando nós dermos a ele mais quatro anos. O pessoal está gritando mais quatro anos, four more years. Vamos ouvir. Há meses atrás, eu ouvi um familiar jovem observar a geração dos seus pais, que a geração dos seus pais, os baby boomers, conseguiam comprar casas. mas eu não sei se ela conseguiu ver, eu não sei se algum dia eu vou conseguir comprar uma casa. O custo absurdo das moradias é o resultado de tantos fracassos e revela tanto sobre o que está quebrado em Washington, o que está errado em Washington. Eu posso lhe dizer exatamente como aconteceu. Os balões de Wall Street acabaram com a economia e as empreiteiras americanas tiveram que sair dos negócios. Enquanto artesãos estavam procurando trabalho, as casas pararam de ser construídas. Claro que o fim dos bons trabalhos levou a salários estagnados. E aí os democratas encheram esse país de imigrantes ilegais. Então, os cidadãos tinham que competir com pessoas que nem deveriam estar aqui por moradias preciosas. A inflação, a crise de inflação de Joe Biden, meus amigos, é realmente um problema do custo de vida. E muitas pessoas com quem crescer não conseguem mais comprar não conseguem pagar mais por alimento, por gasolina e outras coisas. Isso é exatamente o que a economia do Joe Biden nos deu. O pessoal está dizendo sentem back, mande-os de volta, provavelmente se referindo aos imigrantes. Então, os preços decolaram e os sonhos foram rompidos. E a China e os cartéis mandaram a droga do fentanil pelas nossas fronteiras, piorando tudo com vício. Mas, senhoras e senhores, esse não é o fim da nossa história. Nós ouvimos sobre vilões e suas vítimas, e eu já falei muito disso, mas eu quero dizer para vocês agora sobre o futuro. A visão do presidente Trump é tão simples e ainda assim tão poderosa. Nós já deu, senhoras e senhores, de ficar acariciando a Wall Street e nós iremos nos comprometer com o homem trabalhador. Já deu de importar trabalho estrangeiro. Nós iremos lutar por cidadãos americanos e seus bons empregos e seus bons trabalhos. Já deu de comprar energia de países que nos detestam. Nós iremos conseguir ela aqui de trabalhadores americanos, bem aqui, trabalhadores da Pensilvânia, em Ohio e por todo o país. Já deu de sacrificar nossas cadeias industriais para a indústria global e nós faremos mais, mais e mais produtos com esse lindo trabalho feito, bateu na mesa, nos Estados Unidos. Iremos ter fábricas novamente, colocar as pessoas para trabalhar fazendo produtos reais para famílias americanas, produtos feitos com as mãos de trabalhadores americanos, juntos. Nós iremos proteger os salários de trabalhadores americanos e iremos parar o Partido Comunista Chinês de fazer essa classe média deles nas costas de cidadãos americanos. Juntos, nós iremos garantir que nossos aliados compartilhem o fardo de manter seguro o mundo junto conosco. não vamos mais deixar nos trair as nações que pegam carona na segurança com o dinheiro do pagador de imposto americano. Juntos, nós iremos mandar nossas crianças para a guerra exclusivamente quando necessário, mas assim como o presidente Trump mostrou com a eliminação do Estado Islâmico e com tantas outras coisas, quando batermos, nós vamos bater duro. Juntos, nós iremos colocar os cidadãos da América primeiro, independentemente da cor de sua pele e garantiremos que faremos da América grandiosa novamente. Sabe, uma das coisas que você ouve as pessoas dizerem às vezes é que a América é uma ideia. E para ser claro, a América, de fato, foi criada sobre ideias brilhantes como o Estado de Direito e a Liberdade Religiosa, coisas que estão junto do tecido que tecem a nossa Constituição e a nossa nação. Mas a América não é só uma ideia. É um grupo de pessoas com uma história compartilhada e um futuro compartilhado. É garantir uma nação. É parte dessa tradição, claro, que deixamos novatos entrarem, mas quando permitimos que pessoas entrem na nossa família americana, elas entram nos nossos termos. é assim que nós preservamos a continuidade desse projeto com mais de 250 anos e esperançosamente por mais 250 anos daqui para a frente. E eu quero ilustrar isso com uma história, se eu puder. Claro, eu sou casado com a filha de imigrantes do Sul da Ásia que vieram para esse país. São pessoas que genuinamente fizeram desse país mais grandioso de tantas formas. E claro que eu sou tendencioso porque eu amo minha esposa e sua família, mas isso é verdade. Quando eu pedi para minha esposa casar comigo, estávamos na faculdade de Direito e eu disse para ela eu estou casando com você com 120 mil dólares de dívida para pagar essa universidade e tenho uma cova esperando em algum lugar do Kentucky. O pessoal está aplaudindo essa coragem dele de fazer o pedido de casamento desse jeito. Eu suponho que eu estar aqui hoje à noite deve estar parecendo mais e mais estranho nesse contexto. Mas era isso que ela estava tendo. um pequeno lugar num cemitério perto do lar da minha família em Kentucky vindo da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, essa região. Era o que eu tinha, o patrimônio que eu tinha é aquele lugar de cova reservado. Isso é o interior do Kentucky. é um dos dez condados mais pobres em todos os Estados Unidos. É o tipo de pessoa que tiraria a camisa das costas para te dar água mesmo se não tem dinheiro para comer. A nossa mídia fala que eles são privilegiados e olha para eles estranho. mas eles amam o nosso país não só porque ele é uma boa ideia mas porque nos seus ossos eles sabem que esse é o seu lar e será o lar de seus filhos e morrerão lutando para proteger esse lar. O pessoal está pedindo pelo Instagram todas as redes sociais estão aqui embaixo todas as redes estão aqui embaixo fique conosco curta, comente, compartilhe esteja conosco nas redes sociais tudo na descrição. Essa é a fonte da grandeza americana. como um senador eu posso representar tantas pessoas no grande estado de Ohio e isso é uma das grandes honras da minha vida. Naquele cemitério do qual eu estava falando a gente que nasceu na época da guerra civil e se, como eu espero eventualmente minha esposa e eu estejamos lá quando falecermos e se vier depois dessas crianças então naquele cemitério no futuro haverá sete gerações naquele pequeno cemitério em Kentucky e serão sete gerações de pessoas que lutaram por esse país construíram esse país que fizeram coisas por esse país e que lutariam e morreriam para defender esse país se pedissem disso delas. Isso não é só uma ideia meus amigos isso não é só princípios mesmo que as ideias e os princípios sejam excelentes isso é uma pátria e é a nossa pátria. As pessoas não irão lutar por abstrações mas irão lutar por seu lar e se esse movimento nosso irá ter sucesso e se esse país irá triunfar nossos líderes têm que lembrar que a América é uma nação e seus cidadãos merecem líderes que coloquem seus interesses em primeiro lugar. Nós não vamos concordar em tudo nem mesmo nessa sala iremos concordar em tudo podemos discordar de vez em quando sobre como revigorar a indústria americana e como renovar as famílias americanas está ótimo na verdade isso é até bom mas nunca esqueçam que o motivo pelo qual esse partido republicano unido existe o motivo pelo qual fazemos isso e pelo qual ligamos para essas grandes ideias e essa ótima história é que queremos que essa nação triunfe pelos séculos adiante. Eventualmente naquele cemitério do qual falava meus filhos me colocarão para descansar e quando fizerem isso eu quero que eles saibam que devido ao trabalho desse partido republicano os Estados Unidos da América é forte é orgulhoso é grandioso e mais do que nunca. É para essas pessoas que servimos é para essas pessoas que lutamos e a única coisa que precisamos fazer agora a mais importante que podemos fazer para essas pessoas para essa nação americana que todos amamos é reeleger Donald J. Trump presidente dos Estados Unidos. vocês veem o Trump sorrindo na plateia senhor presidente senhor presidente e vi-lo e para fazer esse país um lugar aonde todo o sonho que você tem para si próprio para sua família e para o seu país possa ser possível de novo. e eu prometo a vocês mais uma coisa para o povo da cidade de Middletown em Ohio e para todas as outras comunidades esquecidas em Michigan Wisconsin em Pensilvânia e Ohio e em todos os cantos dessa nação eu lhes prometo o seguinte eu serei um vice-presidente que jamais esquece de onde vem. o público diz JD vamos ouvir o público e a cada santo dia pelos próximos quatro anos quando eu entrar naquela casa branca para ajudar o presidente Trump eu irei estar fazendo isso para você para sua família para o seu futuro e por esse grandioso país obrigado e Deus que abençoe a todos vocês e que Deus abençoe nossa grande nação.